E aí, gente linda desse canal? Fala, ué, Bob. E aí? Domingou com muito, muito trabalho essa semana. A agenda tá um pouco sufocante. Até as nove da noite, hoje. Bom, eu já arrumei aqui o cabelo, fiz a maquiagem, porque agora a gente vai tirar foto. E eu vou levar vocês pra acompanhar a gente esses dias. Inclusive, amanhã eu tenho um trabalho, um estúdio, coisa que eu não faço há muito tempo, gente, desde que começou essa loucura, essa pandemia. Nossa, nunca mais, né, amor? A gente não fez nada no estúdio. Faz dois anos. Dois anos. E amanhã eu vou fazer uma sessão de fotos, se quer, mas eu vou levar vocês comigo. Então bora lá, que primeiro eu vou tirar fotos pra dona Petit Jolie. Né, Bob? Você vai ficar de fantasma olhando? Vai te seguindo. É, fica fantasminha olhando. A casa tá vazando, né? Ah, é porque a gente tava gravando esses dias, gravou sábado. O Bob fez o favor de trabalhar fora dois dias essa semana, como se sente? Faz parte, né? Faz parte. E aí, por conta disso, atrasou tudo. A culpa é do Bob. Vai ser sempre do Bob. Então eu vou me trocar e aí eu vou fotografar isso aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que coisa linda. Tá ficando seguindo mesmo? Tá me seguindo? Ele tava fechando a porta sem fazer... Eu sou assistente. Então filma aí, vai. Filma aí. Olha isso aqui, que coisa mais perfeita. Essa rasteira aqui da Petit. Inclusive, tem um ponto de desconto, que é o Gabi... Que é o Gabi PJ. Olha, eu não sei qual que eu gostei mais. Eu achei lindíssima essa rosa. Aham. E elas tem um cheirinho bem de Petit. Chama rasteira mesmo? É, rasteirinha, né? Uma xinelica. Ó, que fofinha. Então vamos lá que eu vou tirar foto. Pena que o dia não tá tão lindo, né? Olha tudo, gente. Ah, até que tá, mais ou menos, né? É. É, não tá tão feio não. Podia tá pior, né? Sim, a galera desse canal sabe que a gente já fechou pros gatinhos ali... Quem acompanha no Instagram, sim. Aham. Então acompanha no Instagram. Tem uns canais de vlog também. É, a gente tem um canal de vlog. Se você gosta de vlog e tá sentindo falta de vlog aqui, tem o Gabob, que tem vlog lá duas vezes por semana. Aham. Então vamos lá que eu vou me trocar. Gostei da escolha que eu fiz, ó. Essa rasteira com este topzinho lenta e essa calça jeans, que é bem minha cara. Eu tô amando usar jeans assim com top. E pra esse aqui eu vou escolher mais ou menos o mesmo estilo. Talvez eu mude só a cor do top. Acho que eu vou botar um top branco. Vai ficar legal. Coloquei aqui o sapato com a roupa. Eu amei, gente, essa combinação. Agora vamos lá tirar foto. A gente já tirou algumas fotos. O povo tava dando risada da minha pose. Que foi ele que escolheu, inclusive. Ficou amante. Vou colocar vocês aqui, ó. Pra... Ai, tá no chão. Vai. Tem que ser de lado. Mostra aí como ficou. Ficou bonita. Vocês gostaram, gente? Ó, o Bob tá passando as fotos ali pra gente escolher. Editar e mandar pra Petit Jolie aprovar a foto. A gente já mostrou como funcionam os bastidores da Públia, né? A gente faz toda a produção. Manda o conteúdo pra marca. Eles aprovam. Quase nunca volta, né? Mão de aprovação. É sempre muito tranquilo, assim. Só uma coisinha ou outra. Falar, ah, troca essa informação assim, assado. Mas é muito tranquilo, gente. E as marcas geralmente deixam a gente bem de boa pra fazer os conteúdos. E aí, enquanto o Bob tava lá fazendo a comida... Que a gente acabou de almoçar. Eu tava fazendo minha aula de inglês no Cambly. Aproveitei esse tempinho aqui entre as gravações pra fazer a aula de inglês. Eu quero falar que esse mês tem Black Friday no Cambly. E, gente, 60% de desconto pra você fazer o plano anual. E você se cadastrando até o dia 7 de novembro. Você ainda vai ganhar mais três semanas totalmente de graça. Isso vale pro Cambly normal e Cambly Kids, tá? E se você falar, ah, Gabi, mas eu não sei nada de inglês. Será que vale pra mim? Gente, é pra todo mundo. Zero. Até a pessoa que já é fluente, mas quer continuar ali praticando pra não enferrujar. O Cambly é maravilhoso por isso. São professores nativos. Cê estudou de casa. Eu vou mostrar pra vocês um trechinho de como foi minha aula hoje. Mas o que é agora? Em São Paulo, é esta tarde, certo? Qual hora é pra você? Como eu posso dizer isso em inglês? Mid-day? Does it exist? It's... Let me write. It is mid-day. Really? What time is it? Meio dia is like 12 o'clock. Is that right? 12? Yeah, that's right. 12.20. 12.20 PM, yes. Oh, so we're only in our difference. Really? Yeah, because it's almost... It's 11.20 where I am. Lembra da promoção, 60% de desconto, se cadastrando assim, até o dia 7. Se não for, vai perder. Três semanas de graça. Usem o cupom que eu tô deixando aqui na descrição, que é o GabBF e pra Cambly Kids, GabBF Kids. Tá bom? Ai. Domingo é isso. Já gravei quase tudo. Stories e tal, né? De todas as pubs. Aí agora a gente vai gravar um vídeo de GabB. Sim. Chepando. Que inclusive a gente... Hoje, nesse domingo que eu tô gravando essa parte do vlog, a gente soltou um provando os doces diferentes e tradicionais do Japão. E a gente falando o vídeo todo que o que tinha dentro dos doces era chocolate. Era feijão. Não tinha gosto de feijão, cara. Não tinha gosto de nem de chocolate. Mas era marrom, né, gente? Eu acho que os japoneses não são onde comer muito chocolate com a gente, né? Não, eu acho que os sabores do Japão são tudo... Comida. Não. Doce de arroz com feijão dentro. São tudo neutros, neutros. E aí, tipo, o feijão não parece nem feijão nem chocolate. Então você fica no meio termo ali. Você fala, poderia ser chocolate. E eu tava achando que se eu comesse algum doce que tinha feijão dentro, eu ia odiar, mas não tem gosto de feijão. Aquele gosto que a gente conhece no Brasil, sabe? É um docinho de feijão, né? Agora a gente ia provar uns docinhos do Riqui Doces. Riqui Doces. Bora? Bora. Bora? Tomar uma? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pô, eu tô aqui no shooting Pra uma coleção Da Ana Capri É a coleção de final de ano deles Vai ter coleção de ano novo, de verão Tem muita coisa linda, eu não sei se eu posso mostrar pra vocês Provavelmente vocês vão ver isso Mais pro final do ano, então eu não vou mostrar Mas eu vou mostrar como que são os bastidores Eu tô aqui já com uma maquiagem Muito básica, ó Ela passou batom no meu olho Gente, assim, tô me sentindo a própria modelo E como eu nunca tinha feito nenhum trabalho de shooting Eu vim um pouco despreparada Até porque a gente fechou de última hora, né Eu falei pra vocês no começo do vlog E aí eu não trouxe roupão Não trouxe chinelo, não trouxe nada Aí eu fico aqui assim, tô esperando Ó, eu vou mostrar pra vocês como que tá os bastidores Vem numa coleção de verão Então aqui, ó, não dá pra vocês verem Mas ali tem o chão de areia Tudo isso aqui é saco de areia que eles colocaram E ali é um fundão Só que não dá pra mostrar muito Senão eu vou acabar mostrando pra vocês os sapatos Mas é isso, ó, eu cheguei aqui Oito e meia, são meio dia e meio E eu ainda não tirei foto Não fiz nada Vamos ver como que vai ser, né Assim, tá sendo muito louco Muito indiferente Tá sendo muito gostoso, inclusive Toda essa loucura nova aqui Esse tipo de trabalho Porque eu já gravei em estúdio Mas foi vídeo, né E não foto Começando Talvez agora eu já gravei em estúdio Agora eu consiga parar um pouco pra conversar com vocês Gente, o dia foi muito corrido Que horas são? São 11 horas E assim, eu fiquei o dia inteirinho lá Acho que foram mais de 12 horas Foram 15 horas de diária Agora eu preciso comer algo Pra gente poder ir lá Pra nosso destino do Galbo Viaja Bom, vou fazer um franguinho Que o Bob deixou temperado Graças a Deus Deixa eu ver se ele queimou o arroz Porque ele disse que queimou Pra minha tristeza, né Gente, pra sério E assim, foi muito legal hoje, gente Porque Eu conheci pessoas novas Fazia muito tempo que eu não fazia Nenhum trabalho fora Nesse nível E cara Foi uma experiência incrível Foi corrido Foi cansativo Mas foi ótimo Bob Da meia-noite O mistério Da meia-noite A gente tá indo agora Faz tempo que a gente não viaja assim, né Aham Ó, que horas são São 11h45 Eu já comi Deixa eu virar a câmera aqui Tava separando coisa Porque eu vou fazer foto amanhã Tô aqui com a minha calça de pijama O condomínio tá nessa calmaria Gente, eu tô muito cansada Agora que eu comi Bateu cansaço máster Eu acordei 5 da manhã hoje Pra vocês terem noção E amanhã eu vou acordar cedo também Nossa, tá parecendo o cão chupando manga, hein O puro cão chupando manga E aí, bobeiros Olha, dá bobeiros Gente, tô aqui na cabana Provavelmente vocês já devem ter assistido o tour desse vídeo Ontem lá no estúdio Eu não consegui ficar filmando pra vocês Vocês não tem noção Foi muito, muito, muito corrido Mas foi um dia super louco Fazia tempo que eu não ficava cansada assim Tô até inchada, ó E aí, como você tá? Adoro a natureza, galera A gente dormiu aqui hoje Nossa, de todas as casinhas do Daniel Que a gente foi Daniel é o anfitrião Que tem o domo Tem o... Qual a outra lá? O trailer, né? Tem uma cabana que a gente ainda não foi Gente, de todas as casinhas dele que eu já fui Essa é a mais gostosa Tem uma vibe indescritível, cara Fica aqui em Mariporã E a gente agora vai gravar o tour, né amor? Vou deixar o link desse tour Pra vocês conhecerem a casa aí na descrição Tem uma sauna também Sim, vai lá ver, gente É muito gostoso Olha o barulho É isso aqui o tempo todo É a natureza, mostra em volta A gente tá na Mata Atlântica, né filho? Segura aqui Calma aí Olha o meu sutiã de tá Calma, deixa eu... Eu vou fazer um... Porra, olha aqui Quero mostrar A minha nova blusinha Eu tava fazendo agora uma publi pra vocês Lá no Insta É a da Insider Não dá pra sentir que você tá usando a peça Pelo amor de Deus Eu vou deixar meu cupom de desconto aí Que é o Gab15 Pra vocês usarem Quem for comprar Ou dar pra alguém de presente Gente, dá uma peça Insider A pessoa que ganhar Vai agradecer Olha isso aqui Ó, elas não amassam São anti-odor Tem uma tecnologia surreal Eu falo porque eu amo demais Demais Tô com vontade de usar tudo Insider, inclusive Quando você vai fazer calça Jeans Assim, com essa tecnologia Pra mim, entendeu? Vamos lá Deixa eu arrumar esse cabelo Pra gente gravar Ó, deixa eu dar um look Pra vocês terem noção Que gostosinho O teto é de vidro Mas é isso Acabou o tour É Vem inteiro lá no outro canal, galera É isso aí, povo Agora a gente vai gravar Tô praticamente pronta pra sair Enquanto isso, gente Deixa eu mostrar o que o Bob Tá fazendo com o Bob Pie Que eu mostrei eles Nos stories Há uns dias atrás E vocês falaram Caraca Nunca vi o Bob Pie Antes Então pra quem não viu Nos stories Vai ver Bob Filho e Bob Pie Fazendo o que? Bobices Né? Eles tão construindo Uma escada pra cá Tô filmando pro vlog Tá dando certo? Tá Aí sim, hein? Ó, gente A escada vai ser daqui, ó Mas é isso Vou ver se eu como alguma coisa Pra poder Sair, né? Porque já estamos em cima da hora A gente acordar cedo Faz tudo pra quê? Pra se atrasar Quem nunca? Não é verdade? Arroz e frango Mas eu enjoei um pouco Porque a gente só come isso Vocês sabem, né? Aí eu vou comer um pãozinho assado Que eu amo um pão amanhecido Assim, ó Você bota na chapa Um café com leite Descafeinado Pra eu não chegar tremendo Num lugar E pro Bob Pie Bob Filho Eu pedi um Uma marmita Eu pediria pra mim também Mas não vai dar tempo De chegar E eu sair a tempo Sabe? Pra não me atrasar Porque onde eu vou, gente É uma hora daqui Eu fico Eu tô meio que longe Do centro de São Paulo Sabe? Então eu tenho que sair Com antecedência Ainda mais porque São Paulo É o caos do trânsito Eu fiz uma maquiagenzinha, ó Eu meio que preenchi um pouco A sobrancelha Pra ela ter noção Do como que eu gosto de usar Sabe? Porque eu quero preencher as falhas Daquele jeito natural Então não vai dar só pra Seguir muito meu desenho Da sobrancelha Tem que preencher por fora mesmo Porque minha sobrancelha É muito cagada Boa sorte Bora comer? Vocês não acreditam Quem escapou hoje? Hoje eu acordei um pouco mais tarde Acordei nove e meia Que eu tava precisando descansar Por causa da TPM Mensuração E aí a Aurora Ela é muito participativa Você acorda Ela vai lá com você Ela tá sempre no pé Eu não vi a Aurora, né? Eu falei Ué, cadê a Aurora? Falei, certeza que ela saiu Chamei ela, chamei, chamei Não apareceu Falei, mano Ela saiu Eu não acredito que a Aurora escapou Batata Escapou Hum Ela escapou por uma parte Que tava mais baixa ali Só que a gente já vai dar um jeito De arrumar Ela vai ser a nossa O Bob falou uma palavra Mas eu esqueci, sabe? Ela vai ser o gato Que vai apontar Onde tem as falhas Os possíveis escapos Porque ela sempre vai ser A primeira a escapar E a Aurora, gente Ela olha pras coisas Ela não sabe que Fora do condomínio Não é a casa dela Eles não tem essa noção Que a gente tem, né? Pra eles é tudo deles Então ela quer sair E ela é muito ativa Ela gosta de brincar De caçar Ela já tava querendo pegar Os quero-quero Os quero-quero Gritando, gente Gritando aqui embaixo Que tem um morro aqui E tem um ninho de quero-quero E aí eles gritando Tentando voar em cima dela Olha que loucura Que eu tirei uma lição disso Que às vezes a gente Quer resolver uma situação Seja com pessoas Principalmente, né? Usando a comunicação agressiva Eu tirei uma lição disso É loucura, né? Porque eu tava assim Aflita com a situação Eu queria que ela voltasse Eu não queria que ela Pegasse aquele quero-quero Porque eles estão sempre aqui Aí eu Aurora! Aurora! Comecei a gritar Inclusive ela tá aqui embaixo No meu pé E ela olhava pra mim E voltava a querer pegar O quero-quero Eu Aurora! E ela não ligava, sabe? Eu gritando assim Aí eu falei Vou falar como eu sempre falo com ela Lola! Ela olhou pra trás E veio correndo Porque essa é a minha linguagem De amor com ela Eu olho pra ela E falo Lolazinha Tipo, a gente é muito carinhosa Uma com a outra, né? Amigas E Às vezes a gente Quer resolver as situações No tranco Na raiva Porque É uma situação complicada Mas não é isso que vai ajudar Tudo tem que ser resolvido Com amor, gente A gente tem que ter paciência mesmo E a partir do momento Que eu falei com a Aurora Boazinha assim Lola! Nossa, vocês não tem noção Eu assoviei, gente O que aconteceu comigo? Sabe aquele assovio de Você coloca os dedos Assim, língua E até o vizinho da frente Vendo a situação Ele Lá do outro lado Pra ela não pegar O quero, o quero E aí só foi eu mudar O meu tom E usar uma linguagem De amor com ela Gente Eu devia ter filmado Ela olhou pra mim E veio correndo E começou a miar Tipo, querendo voltar Sabe? Que loucura E fica de lição pra vocês Se você tá passando Por uma situação difícil Na sua vida E você quer resolver Assim, é inevitável Que a gente se chateie Que a gente fique bravo Porque ninguém gosta De passar por situações difíceis Mas o amor A calma E a paciência É a nossa melhor amiga Só faz a gente crescer Como pessoa E resolver a situação Porque assim O problema Ele já tá aí A gente ficar bravo A gente querer resolver No tranco Xingar E meter o louco Não vai ajudar Às vezes a gente Acabar afastando As pessoas ao nosso redor Se estressando mais Ficando doente Sabe? De estresse E tudo mais E eu acho que Eu tirei uma lição Dessa situação Eu fiquei refletindo Sabe? Que a gente tem que usar A linguagem do amor Tem que ter paciência Pra resolver nossos problemas Hum Fica aí de dica Pra vocês Nesse momento Conversa E come pão Que esse pão tá bonito, né? Douradinho Hum Loló Olha aqui Loló Bondura Você escapulhou hoje? Você escapulhou? Ai, que amor Eu te amo Sabia? É, olha aí Te amo Olha aqui Olha aqui Gente, cheguei Vou te filmar, tá, Fê? Eu tô aqui com a Fernanda Oi Peraí que eu tô abaixada A gente vai fazer dois procedimentos É o flow Flow up, né? Flow up e flow browns hoje Olha que chique O flow up vai ser pra cuidar desses pelinhos aqui Vocês estão vendo como eles são todos caídos? Então eles vão ficar certinhos, né? Eles vão ficar alinhados Alinhados Você pode deixar eles em um aspecto selvagem ou bem alinhadinhos Meu sonho é deixar aquela sobrancelha arrepiada A minha nunca ficava Acho que agora vai, gente Agora vai E depois o flow browns que vai ser pra preencher essas falhas E é um, como eu falei pra vocês É um procedimento muito mais leve Delicadinho Delicado e natural Então, ó Toca nesse antes Isso que ela limpou, hein? Tava pior Daqui a pouco eu volto com depois Ó Nossa, tá bem seguindo Tá uma trama bem Caraca Não é possível Tá uma trama bem abertinha Bem naturalzona Sim Mas ficou muito bonito Nossa senhora Parece que não é minha sobrancelha Não, mas parece que é Que tá implando Eu que implando o pelo Aham Esses dias que eu fotografar E tinha um modelo lá com a sobrancelha Bem assim Falei, cara Que sonho E tava muito parecida com a dela Ainda, né? Sim, eu amei E aí, se você achar que dá pra gente fechar mais a trama Tá A gente não retorque, a gente solta Tô aqui editando o vídeo que vai sair amanhã Esse é o vlogão mais doido que eu gravei Que eu gravei várias coisas Tava tirando um pelinho da câmera Mas olha, minha sobrancelha com alguns dias já Faz uns 4, 5, 4 dias que eu fiz a sobrancelha E ela tá assim, bem natural Ela tá num processo de cicatrização Então esse não é o resultado final Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vlogão Que a gente tenha ficado mais pertinho Um super beijo E até mais